Música Pessoal aqui é o OneGosh, estamos aqui para mais um vídeo Novo vídeo de perguntas e respostas, meus amigos Eu fiz um story há dias no meu Instagram Já sabem, sigam-me lá no Instagram se querem participar nesta sessão de perguntas e respostas Porque se não, também podem-me seguir no Discord Porque eu aviso lá sempre que eu vou meter um story Se vocês não me quiserem seguir no Instagram, na boa, tudo bem Podem fazer as perguntas pelo Discord Quando eu anunciar lá, dizer que eu meti o story Então, sigam-me nas redes sociais, os links estão na descrição Vão deixando já o vosso like da bounce aí no vídeo E subscrevam o canal aí no botãozinho vermelho Cliquem nele, tirem esse vermelho daí Metam um cinzinho O vermelho é a cor do mal Então, carreguem no vermelho Já sabem Ok Bom, vamos à sessão de perguntas e respostas Já tenho aqui 6 perguntas, acho eu Que reuni Que reuni não São todas, no caso, que me mandaram Portanto, vamos responder às perguntas vossas As vossas perguntas Que eu meti no story Pedi para fazer uma pergunta Certo? Está aí a passar o story Aí que eu meti aqui Mais ou menos aqui Pronto Está aí a passar o story E pronto Foi isso Meti esse story Pedi para vocês me mandarem as vossas perguntas E mandaram Como é óbvio Então, vamos lá responder às perguntas O Dani perguntou Se podes Se puderes voltar atrás Para algum momento Qual seria? Bom, é uma pergunta interessante Mas eu Acho que tenho que dar a resposta A ser de uma maneira mais geral Ok? Eu não arrependo de nada Que eu fiz no passado Certo? Nada mesmo Tipo Tudo que eu fiz no passado Levou-me a este exato momento E é assim E é isso Pronto Tendo errado ou não Levou-me até aqui Certo? E um gajo aprende com os erros E tudo Mas Bom Só para ser engraçado Certo? Eu vou responder a essa pergunta Ok? Há um momento em que eu gostaria Se calhar de voltar atrás Que teria sido Começar A fazer vídeos mais cedo Seria Talvez O único momento Em que eu Em que eu voltava atrás Ou seja Ter começado a gravar vídeos No momento em que eu criei o canal Que foi Em janeiro de 2015 Ainda havia Google Plus Já tinha o canal Se calhar Com o solinho de verificado E as coisas podiam decorrer De outra maneira Nunca se sabe Não é? Portanto Talvez teria sido esse O único momento Em que eu voltaria atrás Mas Mas pronto Vocês já sabem Um gajo Aprendo com os erros Portanto Não me arrependo de nada Que eu fiz no passado Não mudava nada Basicamente é isso Mas Só por estar Engraçado Para ser mais engraçado A resposta à pergunta Seria mesmo isso Então Eu Faria Começaria o canal mais cedo Seria isso Ora bem Marcio Há três coisas Que não se discute Futebol Vivo ao Porto Exatamente Política E que o Ruban É o melhor youtuber Mano Eu não sei de que Ruban É que estás a falar Mas com certeza Não seria eu Há youtubers aí Que neste momento São melhores que eu O meu objetivo É obviamente Ir melhorando tanto Que Que é isso Tipo É ser cada vez melhor Basicamente Eu não pretendo ser o melhor Mas sim Ser cada vez melhor Estão a perceber? Porque tipo Ser o melhor Não tem piada Não é? Porque senão Vocês já estão lá No topo Certo? O que é que vocês Podem melhorar Se vocês já são os melhores Não tem por onde vos guiar Então a perceber É mais difícil Melhorar Ou seja Se vocês não forem os melhores Vocês têm sempre alguém Lá em cima Que é melhor que vocês E vocês podem sempre Tentar chegar lá Então ser o melhor Não tem piada Certo? Um gajo está aqui É para ir tentando melhorar sempre E é esse o meu trabalho aqui Pronto O meu trabalho aqui é Ir melhorando cada vez mais Ainda não sou o melhor youtuber Poder vir a ser Nunca se sabe Espero que sim Porque é sinal Que eu trilhei o caminho inteiro Até chegar lá Então Top Maravilha E sim Política está envolvida em tudo Não há como discutir E futebol Há muito que discutir Muito mesmo Muito mesmo Que discutir Ok? Mas São temas Que não se enquadram aqui no canal Certo? Pronto Mas sim Ainda não sou o melhor youtuber Longe disso Certo? Mas Ainda bem por um lado Não é? Porque assim Tenho sempre margem Para melhorias Pronto Ele complementou a dizer A nota Devias-te fazer mais isto? Sim Eu vou fazer mais isto Obviamente De meter as perguntas Para vocês Mandarem Para o instagram De fazer um Como é que eu ia dizer? Um apanhado melhor Em termos Das redes sociais Ou seja Fazer com que as redes sociais Trabalhem mais À volta do canal Estão a perceber? Acho que seria uma coisa interessante Um envolvimento maior Com o público É uma coisa que Assim Tenho vindo a melhorar também E é uma coisa que eu vou investir mais Também nas redes sociais Então É isso Adrianzinho pergunta Estás na faculdade? Se sim Estás a tirar Que curso? É sim Eu estava na faculdade Até Este ano Certo? Até este ano letivo Ou seja Este ano letivo Depende Até 2020 2021 Mas saí sim Eu estava em engenharia informática Achava que o curso Acho que o curso Eu não ia ter futuro Ali naquele curso Então eu Decidi Mandar fora Mandar-me para fora Porque Porque sim Mas pronto É isso Eu decidi abandonar Então porque eu acho que Não ia ter futuro lá E porque O meu verdadeiro sonho Desde pequeno É fazer o que eu faço Mais ou menos Aqui com o Youtube Acho que é a coisa Que mais se aproxima Daquilo que eu realmente Queria ser Quando era pequeno Certo? É um assunto Um bocado Difícil De explicar De explicar o que eu queria Ser desde pequeno Mas basicamente O que eu fazia Desde pequeno Era Literalmente Relatar tudo aquilo Que eu fazia É literalmente isso Ou seja Digamos que Bom Digamos que literalmente O que eu fazia Desde pequeno Era ser Youtuber Apesar de Ainda não ter Qualquer contacto Com o Youtube Bom Portanto O primeiro contacto Que eu tive com o Youtube Foi quando eu conheci as pessoas Que me incentivaram A criar o canal E pronto E acho que desde aí Que Eu realmente descobri Aquilo que eu Sou bom a fazer Entre aspas Porque eu não sou bom Em grande coisa Mas pelo menos Tenho uma Uma pequena vocação Pode não ser a melhor E posso não me expressar Da melhor maneira Mas A melhor vocação Que eu tenho Seria isto E E é isso Portanto Sim Eu Abandonei Mas sim Estava na faculdade Estava no segundo ano Da licenciatura Em engenharia informática Mas abandonei Por conta de não achar Que tinha futuro Ali E pronto É isso Vivo sozinho? É sim Não Não vivo sozinho Vivo com mães Três pessoas Os meus pais E a minha sobrinha E pronto E é isso Não vivo sozinho Às vezes até Dava jeito Pelo menos Não digo viver sozinho Mas pelo menos Ter um estúdio à parte Tipo ter um estúdio Sozinho Em que eu fazia As minhas coisas Em que eu ia Para lá trabalhar Mas como Ainda não tenho Essa dimensão Aqui no Youtube É inviável Eu fazer uma coisa Dessa Estão a perceber? Então Não vivo sozinho Tenho este quarto Que é só o meu Sim Mas não vivo sozinho E pronto É isso Por isso é que Muitas vezes Me interrompem Nas lives E muitas vezes Me interrompem Nos vídeos Vocês nos vídeos Não bem Mas nas lives Notam-se bem É sim Nos vídeos Vocês até notam Às vezes Que há uns cortes Que são as vezes Que me interrompem Enfim Mas é isso É o problema De não viver sozinho Mas pronto Também há aqueles benefícios Todos de não viver sozinho Como é óbvio Vocês sabem Convivência E não sei o que E não sei o que mais Gonçalo pergunta Tu é? É sim Normalmente Eu não sou Certo? Mas Às vezes em quando Um gajo está a jogar rocket E o Johnny Beerus Que é marcar É gay E pronto Aí Um gajo está a perder Ou está empatado É obrigado a ser Mas pronto São coisas que acontecem E é isso Nada contra É só Bipolaridade Basicamente Mas Normalmente Não sou Mas Pronto Assim de vez em quando Tem que ser Não é? E o Vasco Que as vezes Para terminar A pergunta Ou não pergunta Não sei Peixe Peixe Ball Opening É sim Uma pergunta de veras Interessante Nem sei se é uma pergunta Se tem uma afirmação E me estás a obrigar A fazer Peixe Ball No Opening Eu posso dar aqui Uma explicação Do porquê De não trazer Peixe Ball No Opening Penso que o MyClub Do Peixe Não tenha tanta piada Como o Fifa O Demetim Eu não gosto do MyClub Apesar de eu preferir O Peixe ao Fifa Eu não gosto do MyClub Acho que não tem piada Nenhuma E como eu não gravo MyClub Também não faz sentido Eu Fazer o O Ball Opening Não faz sentido Fazer Ball Opening Porque Não é uma coisa O Peixe Que eu gosto de jogar É o Offline E é isso Pronto É por isso que eu não trago Peixe Ball Opening Se eu tivesse o Fifa Eu traria Uns Peixe Open Sim Eu traria Porque eu gosto Do Fifa Ultimate Team Mas aliás Eu acho que a parte Que eu gosto mais No Fifa É o Online Mas o Offline O Peixe é infinitamente superior Na minha opinião Portanto É esse o motivo De eu não trazer O tal Peixe Ball Opening E as perguntas São estas Se vocês querem Que eu dentro Destas perguntas Desenvolva mais alguma coisa Comentem aí E eu desenvolvo Para vocês Se quiserem Se tiverem alguma dúvida Se eu não me expliquei bem Aqui nestas perguntas Se vocês tiverem alguma dúvida Eu desenvolvo mais o tema Aí nos comentários Para mais perguntas Já sabem Sigam-me no Instagram Está aí o link na descrição E no Discord Ok Que é a rede social Que eu estou mais ativo Tenho as outras redes sociais Também na descrição E é isso Fiquem bem Subscrevam o canal Likezinho Até à próxima Fui Tchau